O que é isso? E aí Esse aqui é o segundo lugar. Esse aqui é o segundo lugar. Sim. Isso é bom. Sir, você tem um ótimo outfit. Serra. Serra Renas. Oh, ele dorme. O que você quer dizer? Ah, eu vou dizer para você. Isso. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu disse para você, para não ser zero. Ok, vamos lá. Para não ser zero. Para não ser zero. Olha aqui. Olha aqui. Tadadam! Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu não sei. É um museu. E é um museu. E o Papa é um pouco de novo. O Papa é um pouco de novo. Então, Vino disse. Ele deve estar planejando. Por que você está pronto? Ele disse. Seize the moment. Carf diem. O que é isso? Seize the day. Seize the day. Seize the day. Seize the day. É isso que eu fiz. Ele disse. Ele é um grande. É um museu. Aqui está a sala É a arte, mas também é arte Porque você tem que desenhar A planta, você tem que fazer um perfeito triângulo Olha isso! É arte Aqui está a chinesa Não sei o que eu sei Mas... É muito bom para vocês Tchau, tchau, tchau Deixa eu mostrar a vocês A minha família Interessante, chinesa cultura Olha isso O que é isso? A donkey? Claro Olha isso É incrível Olha isso Aqui está Chinesa Eu só quis dizer que tem inglês para entender O que é isso? Porque é feira Descrições são em português Então eu vou mostrar a vocês Tadam! BAM! Wow! Oh, você pode usar? Para o que é? Para o que é? Para o que é? Para o que é? O que é? Dinosaur? 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 O que? Tem um inglês. É um molde. Aqui? É um molde. É um molde. Pode fritar. É um molde. Parece que é um molde. Você quer comer. É um molde. É um molde, aqui, né? Wow, chocolate. So, é isso aí, viu? Aqui, é um molde! Esse é um molde. Bem, o que é um molde? É um molde. Está um molde. É um molde. Alasores Você vai fazer a tour É isso Alasores Oh my god É a sua top toy Oh, é isso Você tem que mostrar tudo Você tem que mostrar tudo Comparação? Comparação 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 É assim Esses são eggs Eu acho que isso Olha a arte em science Muito bem Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Regalando Olha a câmera Olha isso! Parece como ferro. Sim, não é? Acho que é ferro. Muito legal como a natureza funciona. O que é isso, o que é isso? Olha isso. Parece que tem wings. Isso é amethyst. Quartz. Quartz amethyst. Eu quero uma dessas. O que é isso? Quartos? Estou... Estou em uma estuda? Alguma? Um pouco! Um pouco. Um pouco! Um pouco. Um pouco. Não para sempre mais, eu estou agindo. Um pouco! Oh, está aqui. Acho que estamos indo em superar. Nós estamos lá no tempo. Por favor Landscapes de Portugal Wow, isso é incrível A classe não vai? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? São esses fungos? Luminous scent mossa Uau! Posso ver? Luminous Ai, minha Parada Olá Oh, binocular Ela ficou assustada Onde? Eu sei Uau! O que é isso? O que é? O que é isso? Isso é um bom Isso é um bom Isso é um bom Um bom Um bom Um bom Um bom Um bom Ê Zelle Isso é um bom Que é o azul azul! Help me, eu estou a tirar a água! A água, a água, a água! Ah! A água, a água, a água! Oh my god, 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 a água! Oh, esse é o... O que é a água? Aqui, aqui! Onde estão a água das Madagascar? O que é o Pau-Fish? Pau-Fish! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Pau-Fish! O que é isso? O que é isso? O que é a evolução? O que é isso? Olha isso aqui. Molage, Wax models, anatomical Wax models Forceps Those are forceps Ok This for baking O que é isso? Olha isso Oh meu Deus O que é isso? Não O que é isso? Isso é basic O que é isso? O que é isso aqui? Aluminum. Salt. Oh my gosh! Oh my gosh! It was in my back. Opa went there. Ok, agora. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Você vai voltar para a frente, para que você não tenha manunos na árvore. Oh, é um Insects Hotel! Camila! 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 Camila? Não! Não, não é? Não! Não, não é? Ah, eu não quero ir lá! Ah! Não tem que ser bem! Ewww! Olha isso! Pile de mossa! Vamos lá! 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 Mas vai pra bouta, ela vai pra a davon! Vai ao mesmo! 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 Eu gosto dea! Eles querem o ice-cream Fiquei Sim, claro